O grupo Bandeirantes de Comunicação e a Bande Paraná em parceria com o Instituto Aquila lançaram hoje a terceira edição do prêmio Bande Cidades Excelentes 2023. O objetivo é reconhecer a boa gestão pública que tem impacto na realidade dos moradores dos 399 municípios paranaenses. A repórter Sara e tal acompanham o lançamento lá no Palácio Garibaldi, tem as informações pra gente. Boa tarde pra você Sara, seja bem-vinda. Boa tarde Alessandra, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, nós estamos aqui, o evento acabou há alguns minutinhos. Hoje pela manhã as prefeituras puderam conhecer, descobrir os detalhes dessa terceira edição do prêmio Bande Cidades Excelentes. O prêmio continua quase no mesmo modelo do ano passado, com algumas novidades, é claro, como a atualização dos dados do IBGE que podem contar nos resultados. São 67 indicadores que são divididos em seis pilares. Quem vai explicar isso pra gente é o Guilherme Ribas. Ele é do Instituto Aquila, parceiro nesse projeto, uma parceria entre o Grupo Bandeirantes. Guilherme, explica pra gente como os municípios são divididos. É por habitante, categoria, explica pra gente. Boa tarde. Primeiro, falar sobre esse prêmio, um prêmio muito bacana, a iniciativa do Grupo Bandeirantes, juntamente com o Instituto Aquila, que vem suportando com a metodologia. E essa parte da divisão é muito importante pra gente poder avaliar de maneiras comparáveis as cidades. Então, entre elas, nós temos a categoria de zero a 30 mil habitantes, até 30 mil habitantes, de 30 mil a 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes na etapa estadual. Na etapa nacional, nós acrescentamos mais duas categorias, que são até 500 mil habitantes e acima de 500 mil habitantes, nós temos também a parte das capitais, que envolve, né, que a gente tem essa comparação entre as melhores capitais e um destaque pro nosso estado aqui, que Curitiba foi a vencedora dos dois últimos anos, né, do prêmio que nós tivemos. São áreas importantes como segurança, transporte, saúde, educação? Exatamente. São seis pilares que nós dividimos, que envolvem tudo o que mais precisamos olhar dentro dos municípios. Porque nós consideramos que, o que é o estado do Paraná? É a soma dos seus 399 municípios. Então, dentro do que a população mais precisa, são seis pilares que nós consideramos. Educação, saúde, mobilidade urbana, sustentabilidade, transparência e governança. Então, todos esses indicadores estão contemplados nesses pilares, para que a gente possa ter as melhores práticas de gestão que cheguem até a cidade. Muito obrigada, Guilherme. Alessandra, é importante a gente dizer que a participação no prêmio é gratuita e a inscrição dessas cidades é automática. Inclusive, os municípios podem apresentar projetos para aumentar a pontuação. A premiação acontece nos meses de novembro e dezembro. Volto com você. Um prêmio importantíssimo para a cidadania, né? Obrigada, Sara.